Beleza. Bom, então a gente já chegou aqui na última parte em Reikara com dois exércitos, né? Pegamos aqui a cidade da Montanha dos Abutus, que a gente vai fazer uma província aqui como base pra que a gente consiga brigar com a galera aqui da Pirâmide Negra de Nagashi, que é onde vai aparecer a invasão, que é basicamente essa região aqui, ó. Meio quadriculada aqui. Então, vamo lá, né? Tyrion tava descendo loucamente pra cá. Tá longe pra caramba ainda, mas uma hora ele chega. Vou dar uma passada no Vortex aqui antes. Pode colocar uma galera. Os outros exércitos que tão lá em cima vão continuar avançando pra direita, porque sim. Então aqui a gente vai terminar de bater agora no Sigvold. Peraí que tem mais. Que isso? Busca emitida, Tala Behind, né? Visto algumas vezes por em volta de Tala Behind, através dos anos, tem um elfo misterioso que frequenta essa cidade. É dito que ele é rápido e nervoso com estrangeiros. Conforme eles aproximam dela, ela diz que tem os poderes mágicos. Alguns acreditam que ela é descendente da antiga magia elfa que ajudou o império durante a grande guerra contra o caos. Que ela voltou para se vingar daqueles que causaram mal a seus ancestrais. Os outros acreditam que é a Aurelion, a própria Aurelion, ainda viajando pelo mundo lutando contra o caos em todas as formas onde quer que ela vá. Ela tem ainda pesar de perder seu irmão Calanus, que caiu na batalha contra o príncipe Demônio de Khorne que invadiu o império. Torgar o Sanguinário, ou Sangreite, sei lá. Sua última aparição desse mago foi semanas atrás, onde ela se instalou perto de uma floresta da cidade. Talvez seja interessante ou que valha a pena mandar alguém para investigar esses rumores. Conforme você se aproxima da figura encapuzada, você nota que ela está sentada do lado de uma velha tumba, embaixo de uma árvore gigante. Ela se introduz como Aurelion, a princesa de Saffari. Depois de perguntar por que ela está viajando pelo velho mundo, ela responde que ela perdeu o desejo de viver, que não há nada mais para ela nesse mundo. Que nem lutar contra o caos ou a ameaça dos Druk parece ter sentido para ela mais. Então ela te dispensa com essa resposta e vaga andando. Se é que é uma salvação para esse herói melancólico. Caramba! Pô, eu não estou ligado com o que é esse aqui não, velho. Terei que checar. Hum, bom, eu tenho um exército perto aqui. Só que eu preciso, né... Preparar o campo. Ah, eu não faço ideia aqui, velho. Eu vou tentar pegar a Hergig aqui e a gente vai lá descobrir. E apliquei duas vezes. Se conseguir o Ink, ele foi para o Vasco, cara, não sei, velho. Não tem visão dele ainda não. Ah, dá até para a gente atacar já o que tem aqui. Não está forte, é só salteador. Então vamos para a Hergig. E se a gente tiver... Ah, não tem vampira aqui, está de boa. Eu quero contestar em baixas e moderadas. Espera aí que eu não confio, não. Se bem que a gente não brigou com o Nurgle ainda, né? Acho que eu vou lutar. Causamento e pavor, pode colocar para você. Só deixa... Não, pode deixar os caras na montaria, mano. Vamos lá. Vamos lá matar essas criaturas de Nurgle. Se bem que deixa vocês juntos. Porque pode ser que tenha uns monstros aí para brigar. A batalha. A ordem para o mundo. Princesa de Alcone. A batalha. A batalha. A batalha. Como você disse... Sem desculpas. Nós avançamos. O dragões pega aquela torre ali, é a única que eles vão ter aqui. Nós vamos obedecer. Assur, avançamos. Estão em frente. Para o cargo. Loyal. Assur, avançamos. O dragão, princesa. Move. Marcha. Vamos lá. Deixa os caras jogando tudo aí neles. Vamos fazer a formação. Dardunos de ordem, atirem! Vamos! 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 Vai! 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 Veja o exército marcial sobre o outro! Mexa! Me ataca por cima! Encontre a ajuda! Encontre o inimigo de fogo! Encontre-se! Seja cobre! Seja cobre! Vamos! Seja cobre! Projetores de todos! A batalha está preparada! Sem dificuldade! O Asurian nos guia! Você não vai perder! Seja cobre! Surreite agora! Vá! Dragão, princesa! Marcha! Ah, senhor, move! Vai! A maldição da Lisma Deixa esses caras segurando essa parte aqui Pra tirar ninguém se aproximar aí A gente vai lançar esses caras aqui, ó Sim, Assyrian willing Acknowledge Sail Orders received Weapons ready Prins of Althwa Battle cause Spelling abroad Defend order Agora joga esse daqui Jovem os Nerglings As criaturinhas adoráveis Criaturinhas adoráveis Para o rei Criaturinhas adoráveis Não se despegue Eu sou uma tarea Queira pra gente dar uma avançada Orders received Orders received Ops Quickly now We're away Archers We're away Loyal Advance Quickly now Assyr forward Truth Justice Will be done Surrender Onergul vai ser provera Você não é meguês Assyr em Assyr 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 em Assyr Assyr em Assyr Assyr em 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 As Já sei, vem pra cá vocês e dá a volta por aqui, ó. Aqui tá meio congestionado pra fazer alguma coisa com cavalaria, acho que. Se você conseguir lá liderar a investida, ia ser bonito, seu general. Eu sei que tá meio trânsito aí. Tomei um soplinho com esses caras mansinhos, ó. Agora a gente tá quase lá, deixa. Temos um gigante aqui, que é o Bilhoso Trovejante. É um pouco de trabalho, mas parece que a gente tem os caras de Arbalest aqui, da Anderante Grande, viu? Tomei um soplinho! Ulfwan Mage. Nós vamos obedecer... Por Asurians! Por Asurians! Por Asurians! Por Asurians! Por Asurians! Junithar! Isso vai ser feito! Realme! Por Asurians! Por Asurians! Por Asurians! Por Asurians! Tem nada pra tirar a armadura dele, infelizmente. Faça um orgulho! Eu posso ser prazer! Por Asurians! Por Asurians! Por Asurians! Vai embora! Vem! 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 Por Asurians! Vem! Vem! Agradeçoado! Vem! 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 Talvez uma ajudinha de sopro Acelerar o processo Boa Nunca duvidei Eagle Claw Dragão Princesa E a Queen Orders Archer Eu acho que vocês estão empesteados É Por caminho Pesteados Isso Estou na toa! Vou até pegar esses meias salteadores que estão aqui Enfim para a vitória! O ordem vem! Estou em frente! Entenda! Rápido agora! Por seu comandante! Onde está ele? O Prince de Alguém! Isso não é para mim! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Não se preocupe! Isso não era para mim! Mais algum só para eles pararem de voltar? O Eagle Claw! Já chegamos aqui os cauleiros do caos! O Eagle Claw! O Eagle Claw! Para ordem! O Prince de Alfa! O Eagle Claw! O Eagle Claw! O Eagle Claw! O Eagle Claw! A ordem que recorre-se por Lodern, guiante de assírio. Atenção! 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 Princesa de Alph-1! No primeiro lugar! Tentinha! Finalmente! Entendeu? Princeses de dragões. Assia-maja. Vou pegar a cura aqui, a gente não perdeu ninguém, só pra recuperar nossas vidas aí, já que a gente tá em um lugar meio tenso. O deserto tá forte, mano. Pra brigar contra o demônio, tá fazendo bastante estrague. Avança! A sua proposta! Dragão princesa! Príncipes de Alcântara! Irmã! A destruição está vivendo! Ai, Summira! A destruição senta! Atenção! Pilegar qualquer coisa de valor, protetor do Elf-1 Guardião da Fênix Defender da Fênix Estou pronto Acho que aqui é algo de penalidade de ordem pública por dificuldade, que eu acho uma besteira Ela está capaz de ir quando meio da máquina, que ela faz 5 exército inteiro com uma cidade só Coisas assim, isso ai dá pra deixar Será que você pode ir pra cá também Vai para frente Beleza, Sigvold Essa foi sua última cidade Agora passa o Chagrat pra ele, né Eu sempre esqueço como é o nome da cidade aqui, Nagarit Como é que é o nome da bagaça aqui? Camperd Chagrat? Chagrat Chà, 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 chà Chagrat Se eu puder, posso oferecer ajuda? O bom é que minha relação com o Alenfernar tá super de boa, então... Fico tendo cuidado de passar a cidade pra ele, que eu sei que ele não vai fazer merda. Tipo, me trair, por exemplo. Estou ouvindo, everloyal. Você já tá pra colocar o ponto automático já, né? Já. Não precisa nem se preocupar com isso. Você. Nosso exército do Winkler só tem cavalo, velho. Só Cavaleiro do Caos. O que pode ser bom e pode ser ruim, por quê? Porque tem bastante gente grande aqui pra brigar com ele. O problema é o tanto de mobilidade que ele tem, né? Mas é melhor a gente tentar brigar com ele em campo aberto do que arriscar ele em buscar a gente de teleporte. Com certeza. Eu vou ter que lutar porque senão vai morrer um monte de gente. Então vamos lá. Duum stack de Cavaleiros de Tzint contra nosso exército de Arranha-Céus e Guarda-Argentia. Tá, pega se tem um grupo aí, vocês em outro. Eu vou ficar no grupo do Pegasus e você. Vocês podem até ficar avançados aqui porque não tem projétil lá. O que é até estranho enfrentar certos de Tzint sem projétil, pra ser sincero. E cara, aqui não tem nenhum lugar que eu possa usar como proteção pros nossos flancos. Pro tanto de cavalaria que tem lá. O melhor que a gente poderia pegar então é um morro. Aqui tem uma elevação até que interessante. Vou tentar ficar aqui. Tem que arrumar eles aqui. Você tá num águia né, você não, você também não. Então guarda-gainter vem pra cá. Guarda-marinha vem aqui. Fazer a famosa proteção aqui né. Usando o que a gente tem de parede. Pegasus pra cima dele. Pegasus pra cima dele. Ah, deixa eu mandar esse cara aqui também, porque... Assim a gente ganha tempo. Corre não hein Gring. Tá, cada um pode atirar em um cavalo aí que já me ajuda bastante. Pegamos? Pegamos. Bom, ele montaria, ele é considerado um monstro grande. Pegasus são anti-grandes. Então eles estão com a vantagem. Agora vamos ver o RNG aí de acertos né. Eu posso até vir com você e ajudar a dar um debuff aqui ó. Pra atirar a armadura dele né. Spearman! Assert em frente! Atenção! Atenção! Acertando! Isso aqui... Você tem o fundo! Os dois! Os dois! Ouvir! Não! Eu vejo meu caminho! Meus grandes sermenos estão escondidos. É por muito tempo, imagina. Vamos pegar esse cara aqui. Escreve-os! Escreve-os! Atenção! Para nossos ancestrais! O que? Isso está terminado! As ordens estão recebidas! Escreve-os! Para Cain! Vamos! Vamos jogar uma cura geral para curar esses servos, curar os Pegasus. Aí, a mutação final pegou. Virem ouro. Seria legal se eles virassem ouro e me dessem ouro de verdade. É minha destinação! Para atirar armadura desse cara aqui. Preciso dar uma ajuda para o servo. Caraca, aqui está rolando uma... Um gank, né? Olha o tanto de cavalo em volta do lado. E ele morreu! Ele morreu ainda! Ele morreu ainda! Eu vou avançar aqui. Eu vou avançar aqui. Espírito! Espírito! Escreve-os! Naquois! Espírito! 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 Morreu, morreu, beleza! Escreve-os! Hanitens! Escreve-me! Sem erro! Por ordem! O ciclo de poesia! Foi osso, mas deu tudo certo no final. Realmente osso. Esquivaram, malditos! Olha, eu achava os cavalos do caos grandes, mas depois que eu estou vendo aqui comparado com os grandes servos, eu acho que estou com mais medo do grande servo. Porque o cavalo do caos é grande já. Pior o tamanhinho, velho. Vem! Vem! Para a batalha! Vem! Vem! Arcança-lhe! Ok! Os déficits querem de um paraíso, mas a guarnição dele eu sei que tem. Eu servei a ravenção De qualquer forma, derrotou Egrin Van Horstman Linha de divisão de campanha mais 10% Chances de se defender de emboscada mais 20% Tá Se a gente tá caindo se consegue acampar, consegue Mas acampar na nossa região que a gente recupera mais Pode colocar reservas mágicas Canalizador de arqueiro no fundo superior Aqui pode colocar armadura Você, agradecido por Isha As atitudes da ama garantiram a graça da deusa da terra Controle mais um para todas as províncias Corrupção menos 3 da província local Resistência global mais 5% E proteção de HOEF Claro 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 Onde você está mesmo? Ah, sim Garrison É importante que a gente está traindo um exército do Fez inteiro aí Proteção de HOEF Eu me perdoe isso Muito bem Eu me perdoe isso Muito bem Não dá aqui né Dá pra fazer uma emboscada aqui Eu não quero você num cavalo não Vai ficar horrível É, o probleminha é chamar do rei da tumba Especialmente o Arkham O poder da terra O poder da terra A gente acabou de desembarcar Deixa eu ver se eu consigo libertar a repância Não consigo Humm Pra quem não poderia passar essa cidade que seria bom A Chile é que está em guerra com eles, né? Eu estou pronto para parlar Espero que suas palavras seja capaz Posso passar para eles. É o melhor que ficar comigo. Lady da Fênix. Assur Lady. Inocente. Protector de Ulthron. Você chamou? Mais um turno do exército está pronto. Lady da Everqueen. Marche! Seus ordens são legais. Vamos diminuir essa bagaça aqui. Só para parar de apitar. Dá para colocar aqui level 5 ainda não mesmo? Não. E com isso acabou o dinheirinho. Vamos tentar mudar alguma coisa? Mariana! Valiante! 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 Tá com o exército machucado, hein? Aí também ela vai conseguir me ajudar em Norsk ali se eu transformar ele em vassalo Que é muito bom, já que Norsk tem muito terreno pra pegar, velho E é horrível de andar Você é uma abominação, e ainda deve ser Eu quero tudo e todos Hum, acho que em La Chega eu consigo liberar a facção da Repance Mas o que eu tô mais ansioso pra ver lançar oficialmente É o Senhor Anão, o Bugman Eu sei que o Bugman em teoria Não sei se É considerado morto, mas a família inteira dele tá morto Então não sei se ele em si tá morto Mas é o Cervejeiro dos Anões Eu queria ver como é que eles fariam o Cervejeiro dos Anões Que é o Joseph Bugman Sinto falta de uns Orcs com mecânicas legais Ele só tem um Croxigor como herói Eu queria mais um Eu não sei se tem outro Croxigor famoso Que lidera alguma facção Eu acho que não tem, mano É realmente só o Nakai Esse cara tá muito perdendo o que ele quer fazer É porque os Croxigor Eles são basicamente um trem em locomoção Para atropelar os inimigos Eles não são uma maestria de De estratégia pra liderar um grupo de De homens lagartos O Nakai só é sinistro líder de uma facção Porque ele é o que ficou mais conhecido Por ser um cara realmente sinistro Que caçava torto à direita aí as forças do caos Similário ao que o Oxiótio faz Só que de maneira não furtiva Aí normalmente quem lidera as facções de homens lagartos São os calangos mesmo Que os calangos são mais inteligentes, né? Então eles acabam sendo mais escolhidos Para esse papo de liderança Por exemplo, o Teto Echo lá Que eu já joguei a campanha de mod com ele Que ele até tem aquela cadeira dos slams Lá que ele criou de presente Pelos feitos dele em vida Normalmente também eles são ajudantes dos slams Então mais um motivo Para eles terem mais um nível de importância aí Para os homens lagartos, né? Porque enquanto os slams estão hibernando Entre os estágios de hibernação deles aí Para contemplar o grande plano Os calangos que assumiram a bronca de Estudar as magias e tal Assumir o controle de liderança Essas coisas tudo Enquanto os saúrios e os croxigores É mais a casta guerreira, né? Então é só para ir para a frente E atacapelar todo mundo Não é à toa que tem aquele negócio lá Que é as poças de nascimento Alguma coisa assim, acho que é o nome Que cada homen lagart que nasce da poça Tem um propósito já em vida Traçado para ele Então você não vai ver um saúrio usando magia Por exemplo Mas você vai ver calango mago Calango porradeiro Calango escritor Calango mensageiro Eu estou pensando que a galera Você vai ver Calango na caia e perito Eu estou pela larva Calango Calango Tchau, tchau. Intrigas internas. Há uma disputa em andamento entre os nobres de Safra e Iverese. Também conhecido pelos elfos e os safarianos como fantasmas da glória. Embora as intrigas triviais das casas inferiores não costumem ser motivo de preocupação para o rei Fênix... Ih, rapaz, acho que é aqui a campanha. Pera aí. Não posso começar a fazer live, mas se eu começo a fazer live, o mundo conspira para ter coisa para me interromper. É complicado, gente. Aí o cara ainda está buzinando na rua inteira, passando aqui na frente de casa, mas não para numa casa. Como é que eu vou saber se é aqui? É difícil assim. O cara sabe fazer entrega e não sabe nem a casa que ele tem que entregar. Aí é bom demais. Cabe a pessoa adivinhar se ele está passando na frente da casa dela ou não. Onde tem que ter reparado? Embora as intrigas triviais das casas inferiores não costumem ser motivo de preocupação para o rei Fênix, os elfos safarianos são uma fonte inesgotável de poder mágico. Enquanto Thor e Iverese é uma das cidades mais fortificadas em Ultima, apesar da falta de soldados nas guarnições. Um acordo entre as duas casas é preferível. Caso contrário, alguém terá que ceder. Confiar em Safra e secretamente a gente ganha um mago. Confiar em Iverese a gente ganha custo de construção reduzido para defesa, o que é bom. Contar a contragar no meio termo a gente ganha influência. Quando não é publicamente a gente perde influência. Mas ganha liderança. Hum... Cara, eu quero pegar esse aqui. Ganhar mais influência. Tem uma raça da lore que ainda não existe no jogo. Nippon, Indy... Tem os homens fera do deserto do sul ali, essa região de baixo aqui. Que a galera gosta de apelidar de pinguins do caos, que é basicamente aqui essa região do sul. O que mais? Tem a facção dos insetos também, que não é muito conhecida aí, porque só foi mencionada algumas historinhas aí, mas tem uma facção de insetos. Tem os caras de Kureish, que são basicamente uma esfera com aparência de serpente. Você vê que não é mais fácil o homem serpente, né? O homem esfera acho que não encaixa, sei lá. Aí tem também os homens tigres de Katai, que provavelmente vai lançar junto com o rei macaco, que tem naquela região. Hum... Que mais? Tem os hobbits, os raflings, né? Não pode falar hobbit. Os raflings... Albion... Hum... É, tem algumas ainda. Tem bastante coisa pra lançar. Poneira dobreza local. Se eles parassem de pinguinha, seríamos invencíveis. Custo de construção, menos 15% para a indústria de recursos e elfos... Pera, indústria... É... Recursos e elfos nobres... Nossa, eu dei tudo errado. É o sono, gente. Desculpa. Custo de construção, menos 15% para construções de indústria e recursos dos elfos nobres. Tempo de construção, menos um turno para construções de indústria e recursos dos elfos nobres. Tá. Vamos colocar... Vamos colocar... Hum... Aqui que bom o príncipe de Gakonica. Vamos colocar aqui, então. Tá. Minha querida... a Rainha dos Corvos, pra não ser. Está feito. Então ela ainda não aceita. Hum... Mas vai aceitar. Em algum momento ela vai aceitar. Ah, tem conteúdo tranquilamente até 2030 aí. Fica tranquilo. O jogo não vai parar de lançar coisa tão cedo. Embarque. Anchores de caminho. Jornando para aventura. Aqui... Vamos terminar de matar a facção Sigvold. Você não pode nos enslaçar. O que você procura? Aqui não dá pra alcançar ainda. Minha quest continua. Ó, achei decadente morreu, perfeito. Ó, achei decadente morreu, perfeito. O mestre do Poefe. Aqui a gente pode colocar... Colocar... Pra botar os texos pecatônicos. Cadê? Ahn... Esse aqui. Já dá pra colocar ponto automático. Vamos pra esse palácio aqui. Eu fiz caquinho, acho. Eu fiz caquinho, acho. É. Cliquei sem querer ali. O mouse é pra TQP, né? Fica preparado, Assur. Cara, será que aí vamos tentar fazer umas torres de cerco? Porque se a gente fosse em torres de cerco... A gente vai tomar muita flecha, né? É bom, é bastante mão de obra aqui. Os ventos de magia nos guiam. Príncipe de Elfwad. Ahn... Esse cara aqui... Esse cara aqui... Eu vou esperar ele vir, porque ele bate na gente. Defender da Everqueen. Onde é? Onde é? Estou pronto. A sua vontade está feita. Direita-me. Onde é? Onde é? Onde é? Onde? Onde é? Ele está proibido. Os ventos de lavo. Onde é? Onde é? Onde é? Onde é? E agora vamos descobrir qual é que é desse larendar que apareceu aí Aí, peraí, cadê ele? Nem sei se já ia liberar, mas enfim Bom, eu fiz a missão Mas não apareceu nada, então não sei Talvez libera alguma coisa depois, não sei Ou se não funciona pra quem vai estar em andamento Você não tá lhe falando aqui, era recrutado, alguma coisa assim Sei lá Não tem tala backland pra liberar aqui Então é só pegar aqui e ocupar Ivireze, Ivireze, pode ser Guardiã da Fênix Corpo são menos cinco, é uma boa Aqui a gente pode Poderia atacar o Raik Só que seu exército é full arqueiro Não sei o quão bem daria isso Isso é fornecido Pra ser sincera Dá pra tentar A sua serviço A Tileia tá chegando de qualquer forma mesmo Se você quiser O problema é que eles vão ter aquela habilidade do... Ah, sei lá, de infantaria você tem esse daqui Se a gente puder matar a galera da infantaria, o resto é só flechar, velho Lady de Oldford Vamos tentar Não será fácil, amigos Ah, se bem que não tá aparecendo aqui a Saraivada... Enfim, esqueci o nome da magia Enfim, só tem enxame da tumba aqui Porque a da flechinha é mais chata Porque a máquina certa é uma beleza a magia Mas só tem enxame da tumba Só não deixar a galera muito englomerada Ok, toma ele chuva no campo de batalha Nossa, pra um deserto aqui tá bem de boa, tá, né Tá, vamos pegar esse cantinho aqui que não tem torre Vai ficar melhor pra gente Os caras de Arbalest Eu vou colocar eles aqui Porque se eles invocar o Shabit Eles são antigrandes, eles vão matar rapidinho O restante a gente vai subir lá pra colocar E atirar a flecha no que tiver aí embaixo da muralha Então tá aí, o exército arqueiro que pediram pra eu fazer É um clima atrás aí, ó Só tem arqueiro, mano A gente pode fazer isso aqui, só de sacanagem Eu vou dar uma limpada neles aí Vou dar uma limpada neles aí Em não é porque eles não tem giving Por que eu aceita Nós somos Shabit Nós somos Shabit Em querido Em querido Isso é monstro Assa, avançando! Vamos! Tome o enxame da tumba. Agora tem dois juntos dessa magia. Um já foi. Vá! Vai ser nós! Atenção! 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 Dragão-princes! Atenção! Harakai! Atenção! Como você disse. Você é um grande amor! Orders recebem! Orders! O terreno está contra nós! Orders! Ele será realizado! É isso aí! Jogando de elfos nobres, ou de elfos no geral... Essa é a experiência. Estou enfrentando os elfos nobres. Pois é, eu estava no deserto. Está até chovendo aqui. É porque no deserto não chova. Outro cara não morre, senão para de tirar foto aqui. O inimigo está exposto. Vou ajudar abrindo um buraco aqui. Para ter mais visão. Estou na guarda dos Uxhabits. Drogão de princesa. Drogão de princesa. Foi o segundo enxame da tumba, beleza. Vou jogar a cura aqui agora para poder atacar essa magia deles. Onde está chegando! Onde está chegando! Sem falta de erro. Ancestores! Minha poder é sua! Vai ser... Pronto! Em uma vez! Eu acerto. Archer! Procurso! Receita! Eagle Claw! Loyal! Dragão Princes! Orders entendidos! Asser, avança! Loyal! Orders! Se você conseguir pegar ele, beleza! Mas acho difícil! Acomendado! Como você disse! Não vai dar! Princesa! Nós estamos com um plano! Vai ser feito! Para o que você conseguirá! Ou deu! Ok! Não, mexe um músculo e fica atirando ele para mim! Meto singular! Devocaram o Shabit! Projeto grande de arbalestas no ombro deles! Olha lá! A gente vai fazer isso só para isso mesmo! Pronto! Resolvido! Vai ser feito! Vai ser feito! Para o Everqueen! Vamos botar esse morceguinho aqui! Dragão Princes! Agora a gente pode entregar o projeto anti-grande! Asua! Asua! O Everqueen! Para o lado! Para o lado! Para o lado! Como está o dano aí? Está quase lá, né? Beleza, beleza, beleza! Orders! Orders! Isso está feito! Acomendado na Everqueen! Um... They are down hew, né? I canto com os avanços! Um... Há... Come um... Uma vez são as bestas! Um... No... Um... 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 Heá! Fazendo meu caminho! Nós vamos obter! Nunca haverá verdade! Archers! Assam! Sem dúvida! Dragão Princes! Entendido! Em sua comandade! Princesa de Altwar! Se você nunca jogou o jogo, aí vai de Katai, vai de Anoids... Homens Lagarto... Entendido! Narcói! Seguindo o inimigo! Os órgãos recebem! Aparente! Eles não podem se esconder! Defender de Altwar! Venha! O que vai fazer? Aproveita! Tentando tirar a minha generator, mas não quero sair, não! Vai fazer! E venha! Tinha pedindo ordem, sem sem errada! Para de atuaneiros! Entendido! Sem sem errada! Com errada! Beleza! Dragon Princes! Como você disse... Força! Tudo bem! Pronto! Pronto! Tame os vinhos! Muito ruim jogar só com o arqueiro. Não gostei não, mano. Até o momento que você entra na cidade está de boa, mas é o que você entra. Loyal! Orders recebidos! Eagle Claw! Loyal! Isso será feito! Vamos! Não! Por uma vez! Sim? Vamos obedecer! Vamos obedecer! Que delícia! Quase comprar de início! Já tem os 3 Warhammer! Cara, aí você compra quando você tiver com mais vontade de jogar, sempre assim! Vamos obedecer! Não tem muita regra não, velho! Orders recebidos! Todas são boas! Obviamente tem umas melhores que as outras, mas... Você vai se divertir com todas! Que delícia! Defendendo ordem! Vai ser feito! Orders recebidos! Ah, rapaz! Tinha tirado atirando à vontade de vocês! Vocês estão aí só sofrendo! Como você disse! Para o ultimo! Para o ultimo! Para o ultimo! Para o ultimo! Agora sim está indo! Pronto! Archer! Para o domínio! Se quiser recomendação, pode ser a dos Guerreiros do Caos! A dos Campeões do Caos! Não esqueça, a gente vai ter uma gama de possibilidades para jogar! De muita umidade, de muito senhor! Assur, princesa! Isso vai ser feito! A mão feita do Everqueen! Dragão, princesa! Assurian nos guia! Orders recebidos! Irmão! Atirar! Aqui para mim! Que ali os Arqueros estão sofrendo mesmo! Archer! Archer! Loyal! Archer! Archer! Apaz! Assur, move! Isso vai ser feito! Archer! Abominação! Começam! Sem erro! Vamos avançar! Archer! Princesa! Assur, ataque! Assur, ataque! Archer! Archer! Princesa de Alquan! Destino! Loyal! Archer! Archer! Alquan! Atenção! 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 Archer! Atenção! Meu poder é seu! Dragão, princesa! Atenção! Atenção! Archer! Serve o rei! Nós vamos obedecer! Isso vai ser feito! Em um! Para o rei! Atenção! Atenção! Você não vai obedecer! Nós vamos obedecer! Sem erro! Por Assur! Para o direito! Para a batalha! Assur, avançar! Para a batalha! For pescaus! VãoING! Essa! Eta! Atenção! Atenção! Para a batalha! Eu atalha vamos! As a batalha! Não muda! Vão com a batalha! Não é a batalha! Pega o Shabit ali agora. Abominação! Rápido agora! Eles estão já mortos! Isso vai ser feito! Arteiros! Ancestores! Os inimigos devem parar! Mas olha, eu vou botar umas infantilhas nesse filme. Só arqueiro! Meu Deus, é meme! É muito meme! Drago! Entendido! Acknowledged! Isso vai ser feito! Vário-maiden! Isha vai! Defendendo ordem! Arteiros! Rápido! Entendido! Assur! Entendido! Isso vai ser feito! Por Hilariel! Princesa de Altwar! Ao mesmo tempo! Com a haste! Vigilidade! Para ordem! Ancestores! Drago e Princes! Vigilidade! 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 Para ordem! Para ordem! Nós vamos obedecer! Nós vamos obedecer! Nós vamos obedecer! Dua de todos! Não é como eles fazem! 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 Só tem esse grupo aqui! Vigilidade! 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 Lute para mim. Minha fé em você ganhou! Próximo! Qualquer pessoa que tenha o terceiro jogo, você já vai morrer em Empires agora. Estimular o crescimento. Posso oferecer assistência? Lilith, nos guia! Lute para mim. Marquando. Halkanize-se! Chega! Bem-vindo! Bem-vindo! Posso oferecer assistência? Bem-vindo! O resultado não ficou bacana. Na real, primeiro pega as tropas que eu falei aqui do tiro, né? Que acho que é só três guarda-feitos, é isso, Girão? É três guarda-feitos que substituem esses caras aqui, e esse daqui vai substituir o quê? Acho que eu posso pegar um arranha-céu. Vai ficar dois arranha-céu, dois ambos de prata. Pode ser, pode ser. Cadê o arranha-céu? Atual! A USGADıyoruz. Princesa do azul! O que vai ser? Acho que vou colocar aqui o level 5. Acho que vou colocar aqui o level 5. E se bem que... pera, pera, pera. Ah, você vê que eu já tentei oferecer dinheiro. Eu vou tentar juntar esse dinheiro para o próximo turno. E ver se quando o próximo turno a dos corvos aceita a vassalagem. Vai aqui. Os caras veem Elfo, pensa alegre, os caras veem logo arqueiro. Ninguém lembra do Elfo do Vox Machina. Eu nem lembro o nome também. Só assisto Vox Machina pela Pyke. Abraços. Finalmente um clérigo decente na tela. Tô louco. Cojete machucado batendo full stack ainda. Ah, é a Vex. Isso aí. Só temos exércitos de qualidade chegando no front. Todo mundo machucado. Olha isso. Os caras com meia bomba de vida. Então... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que vai ser interessante. Quanto tempo eles chegarem? Um minuto e quarenta. Tem bastante arqueira aqui também. Mas temos mais. Um minuto e quarenta. Nenhum pode estar antes da mighta de Assas. Entendeu? Isso vai ser feito. Daughter of Alkwam. Arcares. Por sua vontade. Loyal, reconhecido. Estou em frente. Agora, mesmo que a gente mora aqui, eu só quero tentar ajudar ao máximo aí nossa amiga hipertoriana. Porque não vai ser fácil. Todo mundo tira o modo escaramuça aí. Isso vai ser feito, sem falta. Assyria nos guiando. Assyria, em frente. Saint-Louis, em que? Guiando por Isha. Sem falta. Estando em frente. Em frente. Minha poder é sua. Em frente. Em frente. Em frente. Está todo mundo sem o modo escaramuça. Entendido. Acredito. Como você disse. As ordens sejam. Isso será feito. Por ordem. Por Uthwan. 30 segundos. Trima de reforço. 40. Estou acelerado aqui. Estou chegando mais perto. O que vocês têm, galera? É só... GTX1. Vamos ver quem vai ser o primeiro Felizar para receber um presentinho de flechas. Se vai sair de alguém daqui. Opa, saiu. Ataque. 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 Não espera fugir lá para trás não, atira neles ali. Socorro, amigos bretonianos. Estou jogando uma cura aqui, foda-se. Archer, reconhecido! Morto para todos! Alariel! Assur, avançado! Aureol! Reconhecido! Vai ser feito! Estamos longe! Cale o vento! Entendido! Para nossos Ancestores! Archer! Vai ser feito! Orders para receber! Para todos, Thuan! E Alex, boa noite! Boa noite! Advanta! Ataca! 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 Do bots! Estão longe! Loyal! Entendido! Archer, avançado! Vai ser feito! Archer, avançado! Loyal! Você está lá! Cale o vento! Por uma vez! Orifar! For duty! March! Estão chorando! Asa, move! Vai ser feito! Moving up! Seals! Quero se mexer! Quero atirar! Ele é mal do guarda! Nós avançamos! Ancestores! Os nossos alias estão fechados! O inimigo está revelado! O inimigo está revelado! O inimigo! O inimigo! O exército para o caderno atirar e você não quer que eles atirem? Para a everqueen! Para a everqueen! A morte para todos! Dragões! Asa, vem o diabo! Vamos! Para o trino! Loyal! Vai ser feito! Por ordem! Lesão! Quebrou 200% aqui Archers! Nós vamos obedecer! Azur! Desenvolve! Por seu comando! Eagle Claw! Dragon Princes! Deixa eu tirar, na moral cara O vento está forte! O vento está forte! Os Alis são poderosos! Ae, guarda saindo! Ae, guarda saindo! O JRPK está morrendo já Como você disse Para todos os Alis Eagle Claw Os Alis são poderosos! Põe-se! Muita-os! O JRPK geral Os Alis estão com um delay de mexer Ae, guarda saindo! O DRAGON PRINCESSO! O DRAGON PRINCESSO! Princesa de Althland O guardião loyal Vamos sair! Nosos alis estão fugindo! ORIOR! Isso será feito! Nosso alis é para o cargo! OU MAGIC É SORRE! OU MAGIC É SORRE! Orders Laflane! Não sei o que acontece, amiga, dessa batalha Vocês estão meio contemplando para atacar E os caras estão olhando para o outro lado Eu não sei o que está acontecendo Orders ainda estão vendo OU MAGIC É SORRE! Para a batalha! Para a batalha! Morte para todos! O Hekenman voce! O LIL Sei lá Ela duvida entregar tudo na mão da maquina e deixa ela se virar Porque ela não fala nada mesmo Fazer o que? Mesmo um general Primeira princesa, campeão de ordem Advanta Para Othwan Advanta Com haste Charoy Asso, withdraw É feito Advanta Advanta Othwan 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 Entendido Para Assyrian Não Minha luta Othwan Othwan Move Move Othwan Mas não tem nada esse bug Não tem algo parecido Ninguém queria se mexer E a formação nem tá travada aqui E a gente perdeu aqui Um desse um desse um desse Que boa A gente matou muito mais que a gente perdeu E aí só mais um turno para a invasão chegar hein, não que em teoria a gente já não está lidando com uma invasão de mortos vivos né, tanto aqui no império quanto lá em Reikara, tem muito morto vivo para matar mas o servo está fechando para o Vlad, uma hora não vai ter mais de onde tirar o exército o problema é que você vê o tanto de totem que está brilhando no chão aí que ele pode reanimar mortos fortes de tanta batalha que ele lutou nessas regiões aí, se ele levantar um senhor ali ele tem um exército cheio ah, pode pegar aí, de boa Minha promessa é necessária Eu vou pesquisar o que você tem que dizer e o mérito de suas ações Não quero lança militar amiguinho Eu sou Tyrion, campeão da... Eu sou Tyrion, campeão da Everqueen Ah, eu ia matar aquela faceta de vampira ali, na moral Por um momento eu acreditei Aqui o cara veio para fora então Aproveitar e achar a oportunidade que a vida me deu né Coimbra sempre requerida Coimbra sempre requerida Coimbra sempre quick Coimbra sempre requerida Eu sou a defensor do ELF1 Qual o seu momento, primeiramente Saiba sua palavra, avós Eu vou pesquisar o que você tem que saber. Eu vou pesquisar o que você tem que saber e o merecimento das suas ações. Olá! O Fénix... Olá! O Fénix... Eu sou o heir de Anarion. Eu vou pesquisar o que você tem que saber. Estimulado O Fénix... Não, não, não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Volta, não, não, não. Não, não bugou não, ele só estava fugindo mesmo. Agora, o que bugou é que eu não preciso colocar a escada aqui, por exemplo. Pera aí a escada aqui gente, que eu estou pedindo pra vocês colocar. Isso vai ser feito. Ah beleza, ele está correndo uma maratona lá dentro, ele vai te dar de cara com o general inimigo. O que você vê? Como você disse, sempre vigilante. Isso vai ser feito. Especialista, acolhendo o vento. Eu estou pronta. Enfimente! Como você disse. Entendido? O que o foco deu errado? Eu estou morto! Ele vai ser feito! Eu sou morto! O príncipe de Oak 1! Eu estou de férias ali, mano. Sigmar põe! Sim, meu senhor! Por Alário! Para a batalha! Vai ser feito! Nós estamos longe! Princesa de Alfa I! Pronto de surfar! Está dando dano então! Eu acredito! Agora eu tenho que descer aqui e me matar em cima desses caras aqui. O cara se bugou em um nível de correr e não voltou até agora. Isso não é normal. Nós temos um princípio! Sinnero! Põe uma briga com essa daqui. Vou jogar uma cur na galera em geral. Nobre, Senhor! Por honra! Vai ser feito! Respeto e malditos vocês não matam, velho. Pode ser foda. Loyal! Restorando ordem! Vai ser feito! Ordem recebido! Põe um dos! Vão! Vão! Põe um dos! Põe um dos! Não, não, não! Espírito! O princípio do outro! Sim, general! Para a batalha! Meus leões mamaram lá atrás Meu amigo, o cara voltou só agora Nem vou mandar isso pra isso, sai correndo agora Você vai morrer Meu chapéu O cara ficou praticamente sete minutos correndo Nunca vi isso O cara ficou praticamente sete minutos correndo O cara ficou praticamente sete minutos correndo Você merece até morrer amigo, de verdade Quem nomeou o Karel aí, só lamenta Mas ele merece morrer Não é nem por maldade não É por burris mesmo E aí 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 A Seconda Aqui dentro da muralha, mano, o leão entrou dentro da muralha, né? Realmente está rolando uma maldição dos reis da tumba aqui nesse mapa. Eu nunca me sinto! Swiftly! Marche! Sim! O que é que ele está esperando? Calvado! Azor, desgraça! For duty! Ever-vigilant! Eagle Claw! By Alario! Kill them! Reserve the Emperor! For duty! We will obey! We will obey! We will obey! Come! This amiguinho voltou de novo aqui atrás... A vida dele é correr! Como você disse... A pace... We advance! Asurian nos guia! We will obey! We will obey! Directly! Our resolve is flying! Swiftly! Azor, withdraw! Make Ulfwan proud! Son of Ulfwan! It is done! Serve the King! Forward! For Ulfwan! Destruction awaits! Wipe Arche é chute! Ones! Take a favor! Move! Devonação! Ile! Ofex! 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 Allegro! Meu amigo tem muito chábitinho Ah, eu vi um princípio! Vem ter qualquer coisa de valor! Eu vou fazer o meu emprego. Você está pedindo? Você está pedindo? Defender da Fênix. Princesa da Fênix. Princesa da Fênix. Falcão. Prontos para servir. Preparando o campo. Deixe-me ver uma coisa. Anucinante grande. Você... É interessante esse carinha aqui também. Aí fecha o 20. Eu serve o rei. Eu servei o rei. Boa. Inclusive eu vou só passar o turno aqui para começar a invasão e a gente vai para lá. Continuar o segundo. Ao seu serviço. Handmaiden da Everqueen. Avalorn avança. Enquanto eu adianto essa campanha aqui eu estou segurando para... Postar os episódios de XCOM está acumulada. Um monte de live aí para editar. Portar em vários pedacinhos. Aí enquanto acabou essa campanha aqui. Excom sempre fica mais fácil de jogar para mim no final de semana mesmo. Vamos ver o que nos aguarda nessa invasão agora aí, vai demorar pra caramba pra terminar de postar a XP, vai ficar tranquilo. Mas será postada, e aí depois de zerar o long war praticamente as pendências que eu tinha não tem mais, que é o único que eu tava devendo, terminar long war e é isso. O For The King é inzerável velho, For The King é inzerável, esquece. Nem a Venezuela tem uma inflação tão alta quanto o For The King, não sei se tem que ter meio das ilhas lá. E aí E aí O For The King às vezes me passa a mesma impressão que eu tive Daquele Crypt of the Necrodancer lá Quanto mais coisa eu compro pra liberar no jogo Pior fica a minha run Porque não vem nada de bom, só vem os lixo que eu compro Ideia de conteúdo de YouTube O top da DLC que ninguém ia fazer, o que? Estou até imaginando o que você ia falar já, mas fala ai Pois não Vlad Claro que eu vou fazer paz com você Claro Fala ai ué Essa semana eu já postei 3 shorts sobre o tema da DLC Obviamente eu não posso spoiler nada né Mas do que está saindo eu posso comentar Esquece Matheus Se não vier a atualização da campanha multiplayer não tem como jogar a campanha com mais de duas pessoas A gente já tentou Mas do que você vai ver? Eu vou ver o meu membro do Discord da RPG Zero em live Mentira Claramente editado Eu estava vendo um vídeo no Youtube O cara tem que ter uma sorte virada para a lua para zerar For The King Gun. Sempre uma luta para ficar abaixo de 100 facções, né? É uma criança de 14 anos, então faz sentido. Criança viciadaça no jogo, ficou o dia inteiro jogando. Beleza, o Chile desembarcou, estou trazendo mais um full stack. Estamos bem para a invasão aqui, eu diria. Preparadíssimos aqui, só mandar. Não sei se você chegou a ver como é que ela é. Ele literalmente montou aquela campanha para mostrar o que ele consegue fazer. Você tem, sei lá, 5 facções, cada uma com uma cidade e 5 regiões só no mapa inteiro. E está muito perto um do outro, é só para mostrar o que ele pode fazer. Não tem uma campanha completa ali, e ele nem vai fazer. Ele mesmo falou na descrição. É só para mostrar o que você consegue fazer usando a ferramenta que ele está divulgando lá. que a comunidade fez. A Repance acho que é... Na província do Palácio do Mago ali. Esqueci o nome da cidade. Cadê a invasão? Ae, chegou. Chegou chegando, hein? 3, 6... 3, 6, 9, 12, 14 exércitos. Ok. Cadê o texto? A pirâmide negra. O espírito eternamente condenado de Nagashi amaldiçoou essas terras outra vez. Você já parou para pensar que no futuro esse evento de invasão realmente vai ter o Nagashi? E aí o negócio vai ficar louco de verdade? Seria foda. Se ele só viesse por essa invasão. Mas enfim. Legiões de Esqueletos desenterrados se erguem para cumprir os designos dele e a destruição de todos os infiéis. É preciso impedir-os antes que o auto-proclamado deus dos mortos arruine tudo e a todos. Destruir o vassalismo das sentinelas. Ok. Minha foda em vocês viesse. Minha foda em vocês viesse. Minha foda em vocês viesse. Não sei se ele vai estar brigando com a outra facção. Acho que ele vai começar aqui mesmo, Nagashi. Se ele for lançar um dia. Mas enfim, eu vou salvar aqui agora. findeкую para ai. Tchau. 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 Tchau.